Pés no chão, mente no céu, visão a era desse jeito Pecador de vacilador que é amuleto Tete a tete, o bico treme, bico e terremoto O bonde tá tão alto que o ar tá raro efeito Na fricção do bico, a faísca produz a chama Mais forte que o tal do Vic O odor da Mari e Ruana Red Bull, beija no iso, gelo de coco é a cama Relação sem compromisso, se esquentar, derrama E o tal do apego nenhum, com o tal do amor, morô Mas se ela joga o bumbum, na certa eu vou, eu vou Só bala ou catum-dum, os falador História é pra quem tem, então respeita quem chegou E nas falas, vida da vida é sofrida Acumulada pra cada ferida, minha velha que é rida Na puta de área, transpirava sua e dor Hoje a missão quase que concluída Coração com seu companhia batida Batendo no sábio que Deus acredita que eu tinha um indie monstrão Chegou É churrasco na laje, picanha um bom de pecota Churrasqueira classe, meia dois é de lajota Jacaré no traje, BMW na porta Vivo liberdade, com várias gatas na bota É churrasco na laje, picanha um bom de pecota É churrasqueira classe, meia dois é de lajota Jacaré no traje, BMW na porta Vivo liberdade, com várias gatas na bota Eu sou louco, louco, literalmente louco Eu sou, sou louco e sonhador Continuo a sonhar, irmão devagarzinho querendo me adiantar Feição de traga, trajado, de gut, bonitão Com mimigadas agora tô partilhando pão Provando várias, botando a prova o coração Mesclando farra e trabalho, colhendo nife de cifrão Diluindo os cards, vapo, vapo nas beats Do time de monstrão que elas gostam Tipo até que pataco, polo Djokovic Saca é a matilha de Guarados Caixa Eeeh, noites e claro rabiscando, me adiantei 365 dias pra focar Mais de 300 meretrizes que eu baguncei E nem se quer o nome de uma, consigo lembrar Churrasco na laje, picanha um bom de pecota Churrasqueira classe, meia dúzia de lajota Jacaré no traje, BMW na porta Eu vivo liberdade, com várias gata na bota Churrasco na laje, picanha um bom de pecota É churrasqueira classe, meia dúzia de lajota Jacaré no traje, BMW na porta Eu vivo liberdade, com várias gata na bota Eeeh, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein cachorro Não tô te entendendo E aí E aí E aí Obrigado.